Alexandre, liga seu som ou tira a imagem do computador, o som do WhatsApp. Ministro, sessão iniciada, transmissão iniciada. Bom dia a todos, cumprimento o ministro Arnaldo Lacerda Paiva, ministro Evandro Valadão Lopes, doutora Maria da Glória Martins, representante do Ministério Público do Trabalho, senhoras e senhores servidores que nos assistem. Que participam da sessão conosco, inclusive dos nossos gabinetes, cumprimento a todos. E declaro aberta a sessão da sétima, telepresencial da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho. Concedo a palavra ao ministro Arnaldo Lacerda Paiva para algum registro. Senhor presidente, sem registro, apenas desejando uma boa sessão para todos nós. Pois não, ministro Evandro, tem a palavra também para o registro. Sem registro, senhor presidente, apenas cumprimentando a todos, o ministro Renato, a doutora Maria da Glória, a nossa procuradora, a nossa secretária, a doutora Vanessa, enfim, todos que estão nos ajudando nessa missão. Bom dia a todos. Pois não, só para informar, essa sexta sessão telepresencial da sétima turma. Também eu não tenho registros específicos, passemos então ao apregoamento dos processos, em que há pré-efensos, senhores advogados, conforme norma regimental. Processo da relatoria do excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Recurso de revista 994, dígito 85 de 2018. Recorrente sindicato dos empregados em estabelecimentos bancários de Curitiba e região e recorrido Banco Bradesco S.A. Inscrito pelo recorrido, o doutor Eli Thaliú Lismo. Inscrito pelo recorrente, o doutor Eduardo Henrique Marques Soares. Doutor Eduardo, consulto, se já está presente na sala, de espera, porque não vejo na sala de sessões. Doutor Eli já se encontra presente, doutor Eduardo agora ingressa. Poderia ligar a sua câmera, doutor Eduardo, por gentileza. Bom dia, doutor Eli. Bom dia. Bom dia também, doutor Eduardo. As iguais se encontram presentes. Então, passei no julgamento, ministro Renato, ministro Evandro, o tema desse recurso de revista trata da leitimação ativa do sindicato, categoria profissional, para atuar na condição de subscrito processional de direitos individuais homogêneos. Reconheço a existência de transcendência da causa, de transcendência política, considerando a jurisprudência pacificada neste tribunal, inclusive em acordos da STI, e cito o acordo do ministro Malvira da Costa de 2018, nesse sentido, reconhecendo a ampla legitimidade, inclusive, cito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido, julgamento histórico sobre o tema, da lava do ministro Carlos Veloso, do ministro Maurício Corrêa, do ministro Otávio Galotti, todos no mesmo sentido, julgamentos antigos do Supremo Tribunal Federal, e julgamentos desta corte, além daquele ministro Almeida Vieira da Costa, que reconhece, inclusive, a possibilidade, no caso, de pagamento de horas extraordinárias, do ministro Breno Medeiros, na quinta turma, do ministro Luiz Felipe, desta sétima turma, do ministro Augusto César de Carvalho, na STI, enfim, jurisprudência farta nesta corte, que autoriza, seja conhecido e provido o recurso de revista para reconhecer a legitimação ativa do sindicato e determinar o retorno dos autos à vara de origem, a fim de que prossiga no julgamento da matéria, como entender de direito na forma do voto que ora submeto à apreciação de vossas excelentes. O caso envolve o pagamento da possibilidade, não, de pagamento da sétima e oitava horas extraordinárias, considerando ser ou não cargo de confiança, no caso do cargo da função de lead architect, arquitect, na sua base territorial, ou seja, do sindicato. Esse é o meu voto. Doutor Eduardo, suponho que não vai fazer uso da palavra por enquanto, porque o voto é favorável à vossa excelência, ao cliente de vossa excelência, está registrada a presença. Doutor Eli, vai fazer uso da palavra? Sr. Presidente, a matéria em si, ela já está pacificada, mas eu gostaria de ressaltar só para vossa excelência, porque neste caso... Doutor Eli, só para registrar? Vai fazer uso da palavra? Não, é só um esclarecimento para vossa excelência, para constar na parte positiva, porque neste caso, particularmente, o juiz emitiu, proferiu a sentença sem conceder prazo para defesa. Vossa excelência já determina o retorno à vara de origem para que prossiga, mas só para poder dar prazo para a empresa oferecer a contestação, né? Porque neste caso tem essa após a petição inicial, só para ressalvar isso, porque eu acho que seria mais prudente em razão de não determinar o retorno e haver um julgamento direto desta causa. Pois não. Acho que não é objeção. O ministro Renato tem a palavra, excelência. O ministro Renato tem a palavra, excelência. O ministro Renato tem a palavra, excelência. O ministro Evandro? Sr. Presidente, também não vejo, embora haverem necessidade de examinar o caso, porque o banco foi citado, quer dizer, acho que nós não temos esse dado aqui, se o banco foi citado ou não, embora já esteja participando da LID, porque apresentou as suas razões, né? Mas não sei sequer se ele foi citado, não sei, nós não sabemos nem se ele deveria estar como recorrido, porque normalmente os tribunais fazem isso com o indiferimento da petição inicial, antes da citação, incluindo o polo passivo indevidamente o réu quando ele não foi citado. Eu, particularmente, acho que a decisão de vossa excelência me parece mais prudente. Como entender de direito o juiz da vara? Mas não tenho objeção de uma determinação expressa para que abra prazo para a defesa, não. Ministro Evandro, eu vou fazer constar apenas, porque, na verdade, o dispositivo está, a fim que prossiga no julgamento, fiz como entender de direito. Talvez eu vou tirar o julgamento... Perfeito. Perfeito. Para que prossiga com entender de direito, porque aí, vocês têm razão, nós não sabemos a situação do processo, foi citado ou não foi citado, e aí atende ao que pretende o advogado do banco e, certamente, o doutor Eduardo não há objeção, porque, na verdade, não se está discutindo a fase do processo aqui, não poderíamos ingressar nesse mérito. Então, constará apenas o dispositivo determinar o retorno dos autos a vara de origem a fim de que prossiga no feito com entender de direito. Ok? Assim se decide, a sétima turma, a unanimidade, o sistema do voto, o início do relator, com a retificação, a hora feita, na parte expositiva, com o registro da presença do advogado Eduardo Henrique pelo recorrente e a Elílio Tarioli Júnior pelo recorrido. Muito obrigado a todos. Prossigamos. Processo da relatoria do excelentíssimo senhor munício Cláudio Brandão. Recurso de revista, retorno de retirado de pauta, 1207, dígito 59, de 2016. Recorrente Gol Linhas Aéreas e recorrido Alberto Barbosa. Escrita pelo recorrente... Doutora Vanessa, só um minutinho. Eu acho que é um equívoco. O apregoamento é o número 2, ministro Renato, aí é 193. O doutor Eduardo, inclusive, se encontra na sala, é o 193, ministro Renato, na sétima da Pava Relator. Com a desistência, passou a ser o segundo processo, este. Este processo será retirado de pauta por determinação de sua excelência. ARR 193, dígito 33, de 2012. Ministro Renato, confirma? Retirado de pauta do presente feito? Sim. Estou vendo o sistema aqui, seu presidente, para confirmar. É, exatamente. Está retirado de pauta. Obrigado. Então, doutor Eduardo, fica a ser de vossa excelência, com presença registrada, e o presente feito fica retirado de pauta a requerimento do ministro relator. Com registro da presença do advogado Eduardo Henrique, pelo... agravado e recorrente de capos sobre os centros bancários de Piracigabe região. assim se decide. Prossigamos. Muito obrigado, Eduardo. Tenho um bom dia, vossa excelência. Relator excelentíssimo, senhor ministro Cláudio Brandão. Recurso de revista 1207, dígito 59, de 2016. Recorrente Gol, linhas aéreas e recorrido Alberto Barbosa. Inscrita pela recorrente, a doutora Renata Mouta, Pereira Pinheiro. A advogada já se encontra na sala de sessões, então podemos prosseguir com o julgamento, iniciar o julgamento. Ministro Renato, ministro Evandro, o tema envolve recurso de revista, imposto pela reclamada, o tema envolve reintegração, redução da força de trabalho, condições previstas em norma coletiva, descumprimento, ônus da prova. A matéria envolve a interpretação da cláusula 24ª Convenção Coletiva 2015-2016, dos arealviários, que, contém em vigor, condicionava a redução da força de trabalho, a necessidade de atendimento de requisitos para a dispensa. O meu voto está em sentido de não reconhecer transcendência, tendo em vista a interpretação da cláusula respectiva e a nossa jurisprudência, alegando a reclamada que cabia ao autor demonstrar a força de trabalho a redução alegada, fora das condições previstas em norma coletiva, o que não teria ocorrido. Inclusive, a farsa de transcendência econômica, pelo valor fixado, 15 mil reais, a farsa de transcendência política, porque não há contrariedade à suma jurisprudência atual deste tribunal, inclusive, OJ, a farsa de transcendência social, porque o recurso foi interposto pelo empregador, e a jurídica, porque não há nenhuma interpretação provável, violação de direitos e garantias condicionais, e a matéria de respeito à interpretação da convenção coletiva já mencionada. Por isso, não reconheço transcendência e, por conseguinte, não conheço recurso de revista. Doutora Renata, a vossa excelência, o recurso está se pautando para a transcendência, mas, evidentemente, como estamos já julgando o recurso de revista, a vossa excelência, vai fazer uso da palavra. Excelência, com procuração nos autos, requer apenas o registro da presença. Pois não, ministro Renato. Estou acompanhando, senhor presidente. Também no mesmo sentido, senhor presidente. A sétima turma, portanto, a unanimidade, decidiu, sempre no voto, ministro relator, com registro da presença da advogada Renata Mouta Pereira Pinheiro, pela recorrente Gollinhas Reiras S.A. Assim se decide. Ela permanece na sala, que, salvo engano, o próximo processo. Relatora excelentíssima, senhor ministro Cláudio Brandão. Recurso de revista 12, 125, dígito 18, de 2016. Retorno de retirado de pauta. Recorrente Rita de Cassi, de Souza. E recorrido, Banco Santander Brasil S.A. inscrita pelo recorrido à doutora Renata Mouta Pereira Pinheiro. Pois não, a advogada já se encontra na sala, que fez parte do gabinete anterior, ministro Renato, ministro Levando, esse é um caso interessante, eu havia até destacado na minha planilha, que diz respeito à sistemática que envolve a dedução de valores pagos a título de gratificação de função com o débito correspondente a horas extraordinárias. Ou seja, o possível confronto entre as teses consagradas da Suma 102 do Tribunal e ao J70 da SBDI 1. Estou reconhecendo a transcendência política diante da possibilidade de que haja violação à nossa jurisprudência, como mencionei, e destaca as premissas fáticas constantes do acordo do Tribunal Regional, no sentido de que, não obstante o pagamento da cidade de gratificação de função, as atribuições desempenhadas pela autora não se enquadravam nas hipóteses previstas para o segundo artigo 224 da Série T. O adicional de função adimplido pelo banco realvisava a proporcionar maior remuneração e virtude da complexidade da atividade e certamente maior grau de responsabilidade em decorrência da delegação de poderes inerente ao exercício de cargo de confiança. acrescento que o pagamento de tal parcela por si só não é por si só o suficiente para caracterizar o desempenho e o cargo de confiança e atrair, por sua vez, a exceção contida nos dispositivos supramencionados. Desse modo, verifico que as parcelas possuem fundamentos e designios diversos, isto é, enquanto a gratificação concedida pelo reclamado visa a remunerar acréscimo da responsabilidade do empregado no exercício de suas atribuições, as horas extras têm por escopo recompensar o labor em sobrejornada e por esta razão entendo inviável a dedução da gratificação de função com os valores apurados aqui de horas extraordinárias como feita na decisão regional e nos termos de entendimento contínuo na súmula 109 desta Corte. Acrescente também ser inaplicável a hipótese a tese contida na OJ 70 transitória desta Corte que se refere especificamente aos empregados da Caixa Econômica Federal em sujeito de situação fábrica distinta. Todos nós sabemos que a Caixa Econômica Federal criou dois planos de cargos e salários com valores diferentes para as gratificações de seis e oito horas e se constatou que na verdade não houve a possibilidade de desempenho não houve o cargo como tal caracterizado mas por serem valores diferentes para planos distintos a OJ 70 transitória autoriza a compensação da diferença resultante entre os dois valores mas esta hipótese é restrita a Caixa Econômica Federal todos nós já julgamos milhares de processos sobre essa matéria inclusive do Banco do Brasil rejeitando a possibilidade e do meu voto sem precedentes da Igreja da SDI da Igreja SDI do Ministro José Roberto Freire Pimenta e por esta razão estou conhecendo o recurso de revista para a contrariedade citada a súmula 109 desta corte e dando provimento para determinar que as horas rejeitadas sejam pagas sem a dedução da gratificação de função que a autora recebeu inclusive até acrescenta o ministro que neste caso a situação até se agravaria em função da própria J70 transitória que lá se determina a dedução apenas da diferença entre os dois valores e aqui se determinou na decisão regional a dedução do valor pago integralmente a título da citada gratificação este é o meu voto doutora Renata a vossa excelência tem procuração nos autos para fazer uso da palavra excelência e se tratando de matéria simulada requer apenas o registro da presença pois não ministro ministro Renato tem a palavra estou de acordo o número 109 senhor presidente também de acordo senhor presidente sim a posição a sétima atua portanto a unanimidade decide o ser do voto ministro relator com registro da presença advogada Renata Mouta Pereira Pinheiro pelo recorrente pelo recorrido assim se decide relator excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva a IRR 2873 dígito 54 de 2015 agravante ambeve se aí agravados Marco projetos e Pedro Wilson inscrito pelo agravado Pedro Wilson o doutor Brenner Pereira Pereira Ferrão se encontra presente na sala de sessões ministro Renato vocês como relator tem a palavra pois não senhor presidente trata-se de recurso de revista nós estamos aqui julgando agra... é... é um agravo provido não é ministro ainda é um agravo de instrumento não é? por enquanto por enquanto sim pois não recurso interposto sob a égida da lei 13.467 de 2017 responsabilidade subsidiária dona da obra alteração do entendimento da UJ 191 da ST e do ST julgamento do IRR 190 dígito 53 de 2015 julgamento dos embargos de declaração modulando os efeitos da decisão transcendência política evidenciada voto pelo provimento do agravo pois não não há tentação oral será reservada por ligamento de recurso de revista ministro Evandro tem a palavra da excelência no mesmo sentido do relator senhor presidente eu voto no mesmo sentido a sétima turma a unanimidade decide no termo do voto do relator com registro da presença do advogado Brenner Ferrão pelo agravado doutor Brenner muito obrigado pela presença vossa excelência será possível a sustentação oral claro quando julgamento do recurso de revista tenha um bom dia vai estar preso vossa excelência prosseguimos prosseguimos relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão agrr 894 dígito 59 de 2015 agravante angloferros Brasil e agravados zamiamapá mineração e angcarla guiomar dos santos inscrito pelo agravante o doutor Eli Taliuli Júnior que já se encontra na sala poderia pegar a câmera pronto já se encontra na sala isso Renato alguma observação inicial ok porque tinha ligado o microfone achei que queria a palavra ministro ministro Renato ministro Evandro responsabilidade agrava em repulso de revista trata-se de responsabilidade solidária decisão empresarial grupo econômico matéria fática o tribunal regional consignou com base em prova documental que aspas os presentes autos tratam de hipótese de sucessão decorrente de decisão e concluiu aspas ainda impõe-se reconhecimento de responsabilidade solidária segundo a reclamada nos termos do artigo 228 do artigo 23 da lei 6.476 corretamente aplicados à situação e portanto acrescento eu exame até a execução no sentido de que ocorreu uma simples alienação de bens e não cisão da sociedade esbarra na súmula 126 porque demandaria o exame de fatos e provas este é o meu voto ministro Renato tem a palavra a vossa excelência estou acompanhando o senhor presidente também acompanhando doutor Eli registrar a presença vossa excelência nos termos regimentais a sétima turma a unanimidade decide no seu voto ministro relator com registro da presença do advogado Elita Lio de Júnior pela agravante pelas agravantes assim se decide prosseguimos o doutor permanece na sala porque o processo é o seguinte também de vossa excelência relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão AGIRR 2151 dígito 59 de 2014 agravante Angloferros Brasil e agravados Zamin Amapá e Lenildo dos Santos inscrito pela agravante o doutor Elita Lio de Júnior Pois não agravado instrumento e recurso de revista primeiro tema negativa de prestação judicial que está sendo rejeitada decisão devidamente fundamentada segundo tema embargos multa por embargos protelatórios e ilegalidade de bloqueios agravamento desfundamentado eu estou mantendo decisão regional portanto desprovendo o agravamento instrumento terceiro tema responsabilidade sucessor sucessão trabalhista alegação de violação constitucional artigos 15 e 2 e 3 da Constituição Federal estou compreendendo que a matéria envolveria a violação reflexa e por conseguinte estou também nesse particular desprovendo o agravo de forma integral este é o meu voto ministro Renato tem a palavra a excelência acompanhe senhor presidente ministro Evandro também no mesmo sentido a sétima turma a unanimidade decide um termo no voto ministro relator com registro da presença do advogado Eli Thalio pelo choro pelas agravantes doutor Eli a excelência tenha um bom dia diz que hoje bom dia tem mais ainda tem mais um tem mais um mais um o último o último vocês vão tomar um cafezinho se fosse mais próximo nós inverteríamos aqui 39 vocês vão tomar um café e daqui a pouco volta conosco muito obrigado bom trabalho podemos inverter a ordem senhor Renato e seu Evandro para liberar o doutor Eli sem dúvida claro nos oferece um café da próxima vez que estivermos juntos eu agradeço com certeza então invertendo a ordem o pregoamento peço que seja pode dizer o número doutor Eli por gentileza 497 dígito 82 39 ok é real real motopeças e ministério público trabalho é isso? isso pois não peço de apregoado eu tenho visto o advogado sem o processo da preferência sua excelência e até agora não fez uso da palavra não usou não fez tentação oral portanto vamos apregoamento vamos fazer apregoamento desse processo processo da relatoria da excelentíssima senhor ministro Cláudio Brandão AG AIMR 497 dígito 82 de 2014 agravante real motopeças e agravado ministério público do trabalho da terceira região inscrito pelo agravante o doutor Eli Thalíuli Júnior trata-se de agravo em agravo de instrumento eu estou mantendo o ministro Renato ministro de decisão agravada que se baseou na ausência de observância de pré-questionamento da matéria objeto do apelo no caso específico relacionado à transcrição do trecho respectivo e por esta razão eu estou salientando que os fragmentos relacionados às folhas 1832 1833 1835 1839 não representam o objeto à controvérsia relacionada ao jornal de trabalho especial e acordo de compensação por isso estou mantendo a decisão agravada e em consequência negando o provimento ao agravo este é o meu voto ministro Renato no meu sentido seu presidente também na sétima turma a unanimidade decide no termo do voto o ministro relator com registro da presença do advogado Eli Thalíuli Júnior pelo agravante agora sim pode tomar um cafezinho tenha um bom dia vossa excelência doutora só um motivo por favor doutora Marisa agora com a palavra pode ligar meu fã doutora Marisa agora por gentileza pronto pode falar ok então assim se decide com registro repito a presença do advogado missionário prosseguimos bom dia doutor Eli relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão agarr 1037 dígito 97 de 2014 agravante real Alagoas de viação e agravado Alessandro Paulo Bispo inscrito pelo agravante o doutor Ronaldo Ferreira Tonentino informa a organização da sala que o advogado não se encontra presente eu vou inverter a ordem do apregoamento pode ser que tenha algum equívoco afinal se não tivermos se não tiver presente julgaremos no processo isso é nada o servano concorda? sim sim de acordo prosseguimos então processo da relatoria do excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão ED ED ARR 215 600 dígito 13 de 2009 embargante sindicato dos biomédicos profissionais do estado de São Paulo e embargados fundação Zerbini e hospital das clínicas da faculdade de medicina da universidade de São Paulo inscrita pelo embargante a doutora Érica Farias de Negri também informa a organização da sala que aí não está presente o advogado será então invertido ao apregoamento para o final como fizemos anteriormente prosseguimos o som relatoria excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão ED AG ARR número 57 dígito 67 de 2011 embargante Petrobras e embargados NOR Control Engenharia e Sindicato dos Trabalhadores inscrita pela pelo embargante a doutora Carolina Campos Pinto Carolina também está ausente já se encontra presente boa doutora Carolina seja bem-vinda está já presente a sala prosseguimos então com o julgamento embargos declaratórios estou rejetando a pretensão dos embargos que é matéria de respeito à suposta apreciação de unidade processual e eu estou reproduzindo a decisão embargada que a Cláudio discutia o cabimento do recurso ordinário contra o espaço do juiz de primeiro grau que rejeitou a alegação de unidade processual mas compreendi que perdi a relevância porque poderia ser apreciada pelo egrégio tribunal regional na forma já decidida e por essa razão eu entendi que não há omissão a ser sanada eu estou rejeitando as declaratórias e considerando protelatório aplicando multa de 2% no valor da causa da lei de acordo ativo e 26 do CPC para o segundo ministro Renato é a palavra excelência estou acompanhando ministro Evandro também acompanhando seu presidente a sétima turma a unanimidade decide no termo do voto ministro relator com registro da presença da advogada Carolina Campos Pinto pela embargante assim se decide doutora Carolina tenha um bom dia vossa excelência relator excelentíssimo senhor ministro Evandro Valadão retorno de retirado de pauta AGRM 100 337 dígito 11 de 2017 agravante empresa brasileira de correios e telégrafos e agravado Estevam de Carvalho inscrita pelo agravante a doutora Luciana Santos de Oliveira A advogada se encontra na sala a doutora Luciana poderia por gentileza ligar a câmera para que possamos registrar a presença de vossa excelência na sala de sessões Obrigado A organização que a advogada não confirmou o ingresso na sala ela está presente mas está com dificuldade técnica foi autorizado o ingresso mas ela precisa confirmar a entrada vamos inverter será o terceiro da fila na inversão da pauta vamos prosseguir então Relator Excelentíssimo Sr. Ministro Cláudio Brandão AIRR 11908 dígito 16 de 2014 agravante Dervande Joaquim da Silva e agravada manda lá transportes de cargas inscrito pelo agravado doutor Rafael Lara Martins Doutor Luciano nós invertemos a ordem de julgamento o paciente não estava presente anteriormente então será invertido foi invertido a ordem de julgamento e na sequência ao final será julgado o caso de vossa excelência Indagos o doutor Rafael se encontrou na sala poderia ligar a câmera doutor Rafael para gentileza ligar a câmera para gentileza eu ouço vossa excelência mas não o vejo precisa ligar a câmera tá ligado desculpa ministro pronto bom dia Tom Rafael se encontra presente o advogado representa agravada agravado de meter curso de revista discutindo ineptos a petição inicial cerceamento de defesa eu estou reconhecendo que não há transcendência da causa considerando que como salientado no voto faltaram diversos elementos fáticos na petição inicial segundo alegou a defesa e o juiz acolheu a tese portanto o tribunal também a manteve no sentido de delimitar os horários início e término da jornada relacionada a viagens do empregado está delineado na transcrição que fiz ao acordo regional e por envolver claro a revisão de matéria fática não há transcendência da hipótese portanto estou desprovendo o agravo experimento por ausência de transcendência da causa ministro renato para a vossa excelência estou acompanhando agradeço só pedindo o rafael para a gentileza ministro renato estou acompanhando de igual forma acompanhando senhor presidente doutor rafael está a presença vossa excelência satisfeito excelência agradeço o julgamento pois não então a sétima turma decide nos termos do voto ministro relator com registro da presença do advogado rafael Laura Martins que representa a gravada assim se decide o rafael tem um bom dia vossa excelência bom dia excelência obrigado conseguimos relator excelentíssimo senhor ministro cláudio brandão edrr 12018 dígito 23 de 2014 embargante cpfl energia e outras e embargado sindicato dos engenheiros no estado de são paulo inscrito pelo embargado o doutor nilson roberto lucílio e pelo embargante o doutor marcelo henrique martins santos doutor marcelo se encontra na sala de sessões indaga o senhor outro advogado doutor nilson encontra a minha presente e pode verificar se o doutor nilson se encontra presente alexandri informa que o advogado não está presente doutor marcelo vamos inverter a ordem de julgamento porque pode ser que tenha ocorrido algum equívoco de procedimento estamos invertendo a pauta claro faremos o pregão na sequência se continuar ausente julgaremos o processo ok vou então inverter a ordem de julgamento conforme já decidimos em três outros casos anteriores será o quarto na inversão e já estamos chegando ao final das preferências então já serão apregoados na sequência prosseguimos prosseguimos então prosseguimos então processo da relatoria do excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão EDAGARR 1.280.90 de 2013 embargante Bacardi Martini do Brasil e embargado Argemiro César dos Santos inscritos pela embargante os doutores Mila Maria de Lima doutor Maurício Rodrigo Tavares e doutor Nelson Felipe Rodrigues o advogado Nelson Rodrigues já se encontra na sala de sessões portanto podemos iniciar o julgamento ministro Renato ministro Evandro Evandro trata-se de embargo de declaração de decisão que reconheceu não haver sido observado o discurso no artigo 896 para o primeiro A da série T escrito primeiro eu estou mantendo a decisão embargada no sentido de que não houve a transcrição do ponto específico do debate ou seja o trecho que pré-questionava a a decisão a matéria objeto do recurso especificamente o trecho do adesão recorrido que revelasse a resposta do tribunal de origem por esta razão entendo que não há omissão e por ponto seguinte estou rejeitando os embargos declaratórios este é o meu voto ministro Renato acompanhando Evandro também acompanhando senhor presidente portanto a sétima turma a unanimidade decide no termo do voto ministro relator com registro da presença do advogado Nelson Felipe Rodrigues Duarte pela embargante assim se decidiu Nelson tenha um bom dia está registrada a presença de vossa excelência bom dia excelência obrigado bom dia relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão AGIRR 726 dígito 6 de 2012 agravante Banco Santander Brasil S.A. e agravado Gilmar da Silva inscrita pelo agravante a doutora Renata Mouta Pinheiro A advogada já se encontra na sala doutora Renata se eu soubesse que era esse só de vossa excelência doutora tinha mais um tinha invertido também a ordem convins do doutor ali desculpe por não tê-lo feito não o ter feito ministro Renato ministro Evandro o agravo interno e agravo instrumento discute a manutenção de decisão unipessoal que preservou o chamado espaço negatório argumenta-se que a partir do CPC 2015 essa possibilidade não mais seria possível estou mantendo a decisão agravada salentando inclusive com base em jurisprudência maciça desta corte e até Supremo Tribunal Federal no sentido de que o CPC 2015 ele veda a manutenção quando os fundamentos são novos e isso já decidimos aqui na sétima turma e todas as turmas do tribunal também assim decidem a meu sentir e essa interpretação fiz quando o CPC 2015 revivou quando a vedação estaria quando a parte invoca fundamentos novos que não foram aqueles que são agravadas e o relator simplesmente reproduz a decisão que proferir anteriormente não seria a hipótese em que por aspectos formais ele se vá da fundamentação da decisão agravada no caso espaço negatório para mantê-la pelos seus próprios fundamentos como este é um fundamento do recurso objeto da análise estou negando o movimento agravo interno esse é o meu voto ministro Renato de acordo ministro Evandro também de acordo senhor presidente portanto a sétima turma a unanimidade decide no termo do voto ministro relator com registro da presidência da advogada Renata Moura Pereira Pinheiro pela agravante tem mais um doutor Renato porque já julgaremos todos excelência esse foi o último muito obrigada bom dia eu peço a vossa excelência que se eu soubesse que era só mais um tinha invertido também a pregoamento para não deixar a vossa excelência aguardando apenas um processo imagina sem problemas bom dia saúde para todos para todos nós muito obrigado processo da relatoria do excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva EDAG AINR 324 dígito 25 de 2013 embargante CCC Brasil S.A. e embargados Viviane de Castro e DIP Card administradora de cartões inscrita pela embargante a doutora Jamile Vieira de Alcântara Silva pois não é o senato tem a palavra para vocês como relator a advogada se encontra presente na sala de sessões senhor presidente tratos de embargos de declaração postos contra acordos da turma que negou o provimento ao agravo porque não demonstrado a existência de violação a disposição de lei nem da condição federal contra a idade assombra a jota ou divergência jurisprudencial eu estou aqui é a os fundamentos dos embargos se referem à questão da negativa da prestação funcional é mas eu estou enfrentando a tese com fundamentos oito laudas rebatendo cada um deles e por final rejeito os embargos de declaração pois não ministro evandro acompanhando o relator também eu voto no mesmo sentido e por conseguinte a sétima turma a unanimidade decide no termo do voto o ministro relator com registro da presença da advogada Jamile Vieira pela embargante assim se decide permanece na sala que tem mais um processo se não me engano vossa excelência relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão a IRR 1732 dígito 43 de 2013 agravante ministério público do trabalho da nona região e agravado banco safra inscrita pelo agravado a doutora Jamile Vieira de Alcântara Silva ministro Renato ministro Evandro agrava o instrumento se discute em ação civil pública o descumprimento de obrigação de fazer relacionada a adoção de controle de jornada alternativa sem respaldo em negociação coletiva com regulação posterior da situação mas em que se discute o cabimento ou não de tutela inibitória estou como estamos julgando tão somente hoje o agravo de instrumento eu estou entendendo concluindo o sentido do seu provimento por divergência específica apresentada no recurso de revista relacionado ao tema concernente a cabimento no teto inibitório quando a situação de regularidade já teria sido solucionada funcionada portanto me limitarei tão somente agora ao julgamento do agravo de instrumento estou dando provimento para determinar seja processada forma regimental ou recurso de revista ministro Renato presidente tive o cuidado de examinar a divergência até por provocação da parte e em princípio entendo com vossa excelência que a divergência autoriza o provimento do agravo por isso acompanho Pois não ministro Evandro Também de igual forma senhor presidente acompanhando você Muito obrigado a ambos portanto a sétima turma a unanimidade decide nos termos do voto ministro relator no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista por divergência específica e por conseguinte assim se decide com registro da presença da advogada Jamila Vieira pela agravada assim se decide Ministro com relação aos quatro processos que ficaram para o final os advogados que se inscreveram não se encontram presentes Ok então passemos a julgamento doutora Luciana se encontra presente eu vejo que eu a vejo aqui na sala os correios a senhora se encontra aqui que eu a vejo na sala então é o processo 10 100 337 ministro Valadão relatou confere confere excelência então por favor passemos ao julgamento do processo acho que é o primeiro dos que o doutor Marcelo depois disse não é isso então por favor peço ser apregoado o processo agrava em agrava instrumento 100 1337 ministro Evandro Valadão relatou peço de apregoado processo da relatoria do excelentíssimo senhor ministro Evandro Valadão agir R100 1337 de 2017 agravante empresa brasileira de turismo telébrica de carvalho esteva mariano de carvalho inscrita pela agravante a doutora Luciana Santos de Oliveira pois não que já se encontra presente essa sessão e o estevano tem a palavra ciência como relator muito obrigado senhor presidente trata-se de agravo agravo interno de revista aqui senhor presidente eu não estou conhecendo do agravo interno por entender é ausente a dialética recursal a suma 4221 do TST isso porque no despacho denegatório do recurso de revista além do regional afirmar que não haviam sido violados os dispositivos legais invocados diz que o recurso não poderia seguir o recurso de revista porque revolveria fatos e provas e aí a suma 126 no agravo de instrumento tem uma linha só dizendo que não se trata da suma 126 sem tecer maiores considerações e no agravo interno aí não se fala nada sobre a suma 126 e por conta disso então eu não estou conhecendo por ausência dialética recursal porque não o agravo não trata especificamente do óbvio ser apresentado pelo despacho denegatório que é revolvimento de fatos e provas é isso senhor presidente pois não ministro evandro ministro renato estou acompanhando também eu voto no mesmo sentido e portanto a sétima turma a unanimidade decide nos termos do voto ministro relator com registro da presença da advogada Luciana Oliveira pelo embargante então Luciana tenha um bom dia vossa excelência da registrada presença excelência bom dia bom dia prosseguimos agora com o último processo das preferências com o advogado presente bom dia E.D. E.D. A.R. R. 215.600 dígito 13 de 2009 embargante sindicato dos biomédicos e embargados fundação Zerbini e hospital das clínicas inscrita pelo embargante a doutora Erika Farias está presente a doutora Erika só está presente o doutor Marcelo o processo consta apenas o doutor Marcelo excelência 215.600 doutor Marcelo não é do processo 12018 pode conferir doutor Marcelo com a gentileza o processo está sem áudio é outro processo o 12018 em casos de engenharia do estado de São Paulo e CPFL engenharia e outras perguntas você está sem áudio doutor Marcelo não ouvimos a excelência desativou o microfone agora deve estar com o volume baixo poderia ativar o microfone por gentileza me parece que é o processo 13º da ordem 12018 relator excelentíssimo senhor ministro então fica cancelado o preguamento feito anteriormente passemos então ao preguamento do processo com preferência do advogado Marcelo Henrique Tadeu Martins Santos relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão EDRR 12018 dígito 23 de 2014 embargante CPFL Energia SA e outras e embargado sindicato dos engenheiros no estado de São Paulo inscrito pelo embargante doutor Marcelo Henrique Tadeu Martins Santos só para consignar doutor Marcelo parece que sem áudio eu vejo vossa excelência não estou conseguindo ouvir mas como é somente principalmente dos embargos e na assentação oral prosseguiremos o julgamento se houver alguma matéria que vocês enfim que ele falecer pode mandar uma mensagem pelo chat que nós que eu terei como fazer a leitura ministro Renato ministro Evandro os embargos da declaração tratam de alguns temas o primeiro deles prescrição eu estou acolhendo os embargos para entender que de fato houve omissão e no particular restabelecendo os parâmetros fixados na sentença contra os marcos prescricionais o segundo tema se refere a limitação da condenação estou apenas esclarecendo que o sindicato é dos engenheiros do estado de São Paulo e portanto se limita a condenação a base territorial do sindicato respectivo quanto a intimidade passiva em tento não há omissão porque construiu inovação recursal e a análise referente a substituídos que já têm recebido valores quando a condenação é matéria própria da execução se houver claro pagamento a ser deduzido cursos processuais devem ser calculados com base no valor já fixado da condenação e com relação as demais alegações de relação constitucional o juiz critério de limitação da condenação não houve a mesmo sentido nenhum defeito que autorizasse a revisão do julgado portanto estou apenas provendo acolhendo e provendo quanto ao tema prescrição a ser observado a parametrização efetuada na sentença este é o meu voto ministro Renato estou de acordo ministro Evandro também de acordo senhor presidente pois não a sétima turma a unanimidade decide nos termos do voto ministro relator com registro da presença do advogado Marcelo Henrique Tadeus Martins dos Santos pelo agravante assim se decide então Marcelo está registrada a presença não há mais um advogado presente na sala de sessões portanto vamos ao julgamento dos processos que estavam nas preferências passam a ser incluídos nas planilhas de julgamento e passemos então ao apregoamento começando pelas planilhas do ministro Renato Lacerda Paiva que peças sejam apregoadas do RR 155 dígito 47 de 2011 ao ED AGR 1 milhão 1.726 dígito 46 de 2016 ministro Renato vocês têm a palavra para destaques espontâneos senhor presidente eu já fiz os destaques necessários no sistema para chamar a atenção de vossas excelências e votam os termos da planilha pois não ministro Evandro algum destaque alguma observação senhor presidente não senhor presidente não tenho qualquer destaque só cumprimentar o ministro Renato também eu não tenho nenhum destaque já examinei os destaques assim como o ministro Evandro fez ministro Renato lançou o pregamento no sistema todos temos conhecimento por esta razão ficam julgados todos os processos constantes das planilhas ministro Renato Lacerda Paiva nos termos vós nelas consignados sejam apregoados os processos em que há das planilhas do ministro Renato Lacerda ministro Valadão Lopes o RR 161 existe o clínico de 2012 ao RR 1.120 dígito 77 de 2018 ministro Evandro tem a palavra vossa excelência destaque apenas senhor presidente para 1 milhão 100 mil 120 77 após observação do ministro Renato eu fiz a cor só um minutinho para pregoamento ministro foi a gentileza pois não pois não processo de pregoado processo destacado qual o número excelência é 1 milhão 100 mil 120 não é 1 milhão 1.120 perdão 77 é o segundo da minha planilha eu estou localizando com esse número excelência 1 milhão e 1.120 1.001 120 1.001 120 é o segundo 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 por favor retorno de retirado de pauta recurso de revista 1 milhão 1.120 dígito 77 de 2018 pois não ministro levantem a palavra vossa excelência para o relator senhor presidente só para constar que o voto foi alterado uma vez que o ministro Renato nos informou que nesse caso não haveria transcendência em função do novo posicionamento ou do posicionamento atual da sétima turma só para informar que o voto já se encontra adequado ministro Renato que é para vossa excelência sou de acordo senhor presidente também eu voto no mesmo sentido e a sétima turma a unanimidade decide nos termos do voto ministro relator o ministro continua com a palavra para destaques espontâneos não tem nenhum outro destaque senhor presidente ministro Renato tem a palavra vossa excelência para algum destaque senhor presidente eu gostaria de destacar o 100 538 dígito 08 2017 peço que seja pregoado um destaque retorno de retirado de pauta recurso de revista 100 538 dígito 8 de 2017 genato tem a palavra vossa excelência pois não senhor presidente eu destaquei esta esse processo que trata de uma questão bastante interessante mas examinei a jurisprudência não instante não encontrar precedentes da SDI encontrei precedentes vários precedentes de turmas do TST e por isso que eu estou acompanhando sra. excelência este caso ministro Evandro ministro Renato é pelo que tem aqui uma observação antiga ele foi retirado de pauta em virtude de uma alegação que o voto da excelência discute a intimação pessoal da União quanto a isso também não há nenhuma dúvida eu havia feito uma observação não me lembro se liberei ou não previamente lá quando foi esse processo incluído em pauta no sentido de que houve teria havido preclusão da alegação em recurso de revista porque houve a intimação pessoal do representante da União quando o processo foi incluído em pauta eu entendi que desta forma deveria ele alegar a unidade quando do julgamento no tribunal regional por esta razão que na verdade a intimação a alegação de intimação pessoal que não ocorreu foi da sentença não há nenhuma dúvida que foi da sentença e nesse particular eu não tenho nenhuma objeção mas a meu sentir teria havido preclusão quando o representante da União foi incluído foi intimado pessoalmente da inclusão do processo em pauta essa observação eu tenho aqui no sistema ela foi inserida no dia 2 de maio e eu fiquei me parece que foi por isso mesmo que ele foi retirado de pauta se não me engano por isso eu se o ministro Ivan tiver de fato apreciado esse aspecto eu até me penitencio por não ter transformado isso em um destaque ministro Evandro por esta razão eu o ministro Evandro se fosse o caso como relator que apreciasse porque essa essa foi a discussão porque eu verifiquei aqui estava com justificativa interna mas eu não me lembro aqui ministro Evandro até me penitencio com vossa excelência como relator ministro Renato se cheguei a liberar essa observação anteriormente me parece que esse foi o motivo que eu tinha destacado lá na primeira sessão do dia 2 de maio mas se não tiver feito isso dado conhecimento da vossa excelência eu me penitencio quanto a esse aspecto se for o caso se você quiser examinar na próxima sessão se não talvez senhor presidente porque já não me recordo mais ainda mais que tínhamos dois casos muito semelhantes um que a intimação pessoal foi para a procuradoria da união quando deveria ser para a procuradoria da fazenda nacional e esse daqui então eu vou precisar reexaminar mas foi não a excelência respondeu a essa observação minha nesse aspecto então eu vou fazer o seguinte ministro mas eu vejo aqui sinceramente não me recordo mais mas no meu voto eu disse considerando que a união foi intimada pessoalmente apenas do acordo do recurso ordinário interposto pela parte reclamante a primeira oportunidade para a aguição da nulidade é mesmo o recurso de revista como fez a união eu prefiro retirar então para reexaminar e volto com ele na próxima sessão eu vou liberar a vossa excelência já fiz aqui a conversão dessa observação que se quiser anotar as folhas 684 se não me engano a excelência teria observado e aí seria o caso então de mesmo ajuste no voto para conseguir que essa intimação então da inclusão em pauta embora pessoal foi equivocada isso isso porque eu acrescentei eu incluí aqui na observação que as folhas 684 constam a intimação da união pessoalmente da inclusão até sem pauta e eu me lembro que você já falou agora salvo melhor juiz uma excelência teria respondido essa minha observação com esta outra de que a intimação embora isso tenha sido duro então só para verificar ministro Renato vou verificar então pois não ministro Cláudio é essa a percepção que eu tive mas seria bom ministro verificar isso mais uma vez se for o caso o paciente apenas faz essa observação que embora existente foi inválida por esse motivo o paciente já observou eu indago o paciente você vai adiar para a próxima sessão ou vai retirar isso? não, não vamos adiar para a próxima sessão eu acho e até ministro então fica o presente feito é só só aqui eu consegui abrir os autos é ministro se a excelência quiser julgar agora para ajustar o voto aqui eu abri o processo consta de fato a seguinte certidão as folhas 684 certinho que do FEC no dia 10 de julho de 2018 em Copete do Natal foi lá procuradoria onde funciona a procuradoria reunião fazenda nacional segunda região e sendo aí procedia determinada pessoa de Carla Cristina Pinto da Silva procuradora-chefe da divisão de defesa da segunda instância DIDE 2 é isso o paciente recebeu contra a fé é isso então senhor presidente é exatamente esse caso por isso entendendo que efetivamente a procuradoria geral da União não foi intimado foi apenas do acordo do recurso ordinário daí porque o provimento adequado é o que eu proponho dar provimento para declarar no livro do acordo do jornal e determinar o retorno dos autos da segunda vara para que proceda a intimação do pessoal da União quanto a sentença proferida nos autos senhor presidente senhor Renato é senhor presidente me parece que é essa questão mesmo a intimação foi a proposta e faço então senhor presidente me perdoe só para eu complemento então esse esse dado que é obviamente relevante no voto para a publicação pois não então fica consignado que o ministro relator retifica parcialmente o voto para consignar que a intimação de inclusão em pauta que consta as férias 684 mostrou-se nula porque dirigida à procura da região da fazenda nacional e não à União Federal com essa retificação portanto não há nenhuma divergência a sétima turma a unanimidade decide nos termos de voto de sua excelência mais algum destaque ministro Renato não senhor presidente só meus cumprimentos então eu também não tenho nenhum destaque na planilistro Evandro Valadão e ficam todos os processos julgados nos termos dos votos nelas consignados excelência assim ministro ministro desculpa ministro Evandro tem um processo para retirar de pauta se não me engano não é isso? exatamente os processos para retirar de pauta A GRR 12000 dígito 48 de 2009 por determinação de sua excelência retirar o feito de pauta em face da notícia de homologação de acordo pelo juízo da 21ª vara do trabalho de Belo Horizonte e determinar a baixa dos autos para as providências cabíveis mais algum processo ministro Evandro para retirar de pauta ou só este? acho que só este senhor presidente só este então fica o presente feito e retirado de pauta na forma do pregoamento feito eu peço que seja então apregoado os processos constantes das minhas planilhas do ARR 602 dígito 33 de 2017 a IRR 1 milhão 2.403 dígito 90 de 2015 eu só tenho um destaque ministros Renato e Evandro de processos que ainda foram julgados que é o ARR 11395 dígito 66 A IRR 11395 dígito 66 de 2016 na verdade eu até havia destacado pela transcendência mas estou vendo e a matéria de fundo desrespeito àquela hipótese do chamado termo de rescisão contra a atual atípica da UIC já há dezenas de julgados do tribunal no sentido do meu voto estou então destacando pelo movimento aliás não estou estou deixando de prover o agravo de instrumento e também desprovendo não conhecendo o recurso de revista por ausência de transcendência e esse tema é aquele referente a participação dos lucros da OI é chamada de reação contratual atípica de 91 já com julgamento da SDI no mesmo sentido do meu voto e de diversas turmas desta corte inclusive a nossa não acho que destaquei aqui mas é só para chamar a atenção da transcendência do ministro do ministro Renato em relação ao recurso da OI de fato a matéria está pacificada de modo que não se justifica a transcendência acompanhe o ministro Evandro também no mesmo sentido a sétima turma a unanimidade decide nos termos do voto do ministro relator não tenho mais nenhum destaque os demais já foram julgados indaga o ministro Renato se tem algum destaque das minhas planilhas sem destaque com meus cumprimentos Obrigado ministro Evandro um destaque Sem destaque só meus cumprimentos Agradeço a ambos os registros feitos então ficam julgados todos os processos constantes das minhas planilhas nos termos dos votos nelas consignados peço que sejam pregoados agora os processos de retorno de vista regimental do ministro Renato Lacerda Paiva ministro Vistor Processo da relatoria do excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão AGIRR 442 dígito 91 de 2014 Ministro Renato tem a palavra à senhora como Vistor Presidente eu vou só abrir aqui o sistema do bloco por favor um pouquinho lento muito bem eu peço um pouquinho a paciência dos meus pais porque essa é uma questão mal resolvida no nosso trabalho nós todos sabemos mesmo na SDI aliás o ministro Cláudio sempre com seu brilhantismo tentou levar essa matéria me parece para um incidente de recursos repetitivos né o ministro Cláudio lá na SDI nós não conseguimos êxito porque a própria SDI ela se controverte em relação às questões relacionadas à Suma 294 porque a Suma 294 ela vem sendo interpretada durante muitos anos e eu já participei da SDI como presidente da segunda turma depois quatro anos em cargo de direção e volta e meia nós estamos indo e voltando em relação a essa Suma é verdade que algumas teses já foram fixadas mas quando nós temos situações pontuais a meu juízo a menos que a SDI tenha evoluído agora nos últimos meses sempre essa questão volta a maia de modo que eu gostaria de trazer o meu entendimento para a discussão da turma e efetivamente se vencido vou adoravante acompanhar o posicionamento da turma mas desde sempre eu tenho aplicado a Suma 294 que na verdade veio em decorrência de duas súmulas anteriores a 16898 a partir dos seus precedentes e se nós formos olhar os precedentes da Suma 294 o que ela diz é que a prescrição parcial quando o direito é garantido por lei qual é o sentido disso? é que é na hipótese em que não se discute o direito o direito é inquestionável então aí sempre será parcial mas se nós tivermos que discutir o direito neste caso a prescrição seria total o que nós temos neste caso nós temos a situação do empregado ou empregada que qual é a alegação que houve uma alteração impede na verdade não houve provavelmente uma alteração no sentido de que a reclamada ela quando da transferência de Varginha para o Rio de Janeiro a reclamada se comprometeu a pagar alimentação hospedagens e passagens de Varginha na semana o que diz a parte que a empresa pagou isso se não me engano apenas durante três meses algo assim depois deixou de pagar isso no ano de 2002 pois bem em 2014 o reclamante entra com a reclamação dizendo que lá em 2002 ocorreu uma ilegalidade de alteração em périos na verdade acho que o pedido a alegação nem está bem fundamentada porque se aquelas vantagens tem natureza salarial não seria o caso de alteração de não pagamento se não teria uma natureza salarial mais indenizatória também não teria alteração porque seriam de natureza indenizatória e não salarial então o que que se debateu se controverteu neste processo é a discussão sobre a natureza dessas benesses alimentação hospedagem e passagem de ônibus se discutiu o que que dizia a empresa olha eu concedi durante esses três meses justamente no período de transição para que o empregado pudesse fazer a sua transferência de domicílio e não ocorreu então a meu juízo o que é que se discute no fundo no fundo no fundo é se estas benesses foram dadas a título precário apenas por três meses para viabilizar a transferência e aí teria uma natureza indenizatória e não haveria incorporação eventualmente não teria seria precário não não integraria o contrato de trabalho ou se elas se deram de natureza e natureza definitiva e depois não foram pagas e aí haveria uma natureza salarial essa discussão ela diz respeito a própria prescrição a meu juízo não então eu só poderia dizer que eventualmente houve uma natureza salarial se eu instruir o processo se eventualmente a partir das provas eu chegar a esta conclusão se eu entender que lá a pactuação foi precária apenas para aqueles três meses e parece que neste caso a prescrição seria total então a minha percepção é que a se dizer se a prescrição é parcial ou total dependeria da própria instrução do processo e da própria convicção do magistrado em relação a se dizer que essas parcelas teriam natureza salarial é um caso muito delicado muito como se diz na zona gris mas eu estou trazendo este caso como caso para exame da tese na verdade a minha percepção não sei ministro se já foi superado esse entendimento pela SDI mas a minha percepção é que toda vez que eu tenho que discutir o direito se ele é devido ou não eu tenho a prescrição total quando eu não tenho que discutir o direito quando o direito é incontestável e a empresa alega por exemplo um fato extintivo como pagamento não faz prova então neste caso sim aí o direito não se contesta porque está previsto em lei e não se discute e aí a prescrição seria parcial então é só trazer essas considerações é claro que a questão é muito delicada eu apenas quis trazer para debate como disse como um caso balão de ensaio mas definida a tese pela turma eu dar avante e seguirei mas eu apenas quis trazer para debate é isso ministro pois não ministro Renato agradeço vossa excelência posso informar que a SDI continua com as respeitosamente claro com a nossa compreensão com os percalços referentes a aplicação da suma 294 eu vou apenas justificar o meu voto para que o ministro Evandro então possa eu mantenho respetosamente claro a minha compreensão mas depois vou fazer alguns agréscimos para o ministro Evandro ter enfim manifestar o seu entendimento o que eu entendo com relação a prescrição na condição de prejudicial de mérito e aí distinguindo um pouco das condições da ação dos pressupostos processuais para analisar a sua existência a sua ocorrência o julgador ele faz uma espécie de ele prescruta o mérito da causa ele examina ele vai lá para saber o que está sendo discutido e a partir daí então ele conclui para a existência ou não da prescrição e veja em que eu me baseei e por isso mesmo mantenho o meu voto no caso específico o tribunal regional consignou estou lendo aqui o quadro regional que a reclamada não conseguiu demonstrar a existência do ajuste prévio no sentido de que o pagamento das despesas de alimentação moradia e passagens se daria apenas por três meses e que tal medida teria o objetivo de permitir a adaptação do reclamante ao labor da nova cidade quanto sua transferência em 2002 que foi exatamente a alegação que o reclamante fez na petição inicial e por esta razão ou seja para concluir pelo tipo de pretensão formulada pelo autor o tribunal concluiu que era dependeria de uma prova que a reclamada não produziu por esta razão fez prevalecer a alegação do autor e em consequência enviei o desdobramento reconheceu que era para ser salarial sendo salarial se incorporou ao contrato de trabalho por conseguir atrair a regra do artigo 458 e por sua vez entendeu que a pretensão seria parcial e aplicou a soma 294 na sua parte final eu reconheço o ministro Renato você tem toda a razão e também foi muito fiel a tentativa que fiz e devei a grande subsessão que sempre de maneira sábia claro a rejeitou de tentar demonstrar que poderia estar ocorrendo na minha compreensão um a não aplicação da coerência em alguns julgamentos no que toca a origem da pretensão ora parcial ora total a prescrição mas os eminentes pares entenderam de maneira diferente e claro a maioria sempre tem o saber o voto vencido nada mais é do que uma tentativa de demonstração de um argumento que não convenceu a maioria por isso mesmo de lá tenho seguido rigorosamente os casos que a SDI tem decidido e nesse particular tenho sido digamos assim fiel observador da jurisprudência inclusive para não edificar ou seja em todos os casos que até então se decidiu de uma maneira a tentativa de informização não prevaleceu então neste caso o precedente a é pela prescrição parcial no caso b é pela prescrição total e o ressalvimento de evento entendo que a prescrição poderia estar sendo aplicada de maneira incoerente mas sigo a jurisprudência e nesse caso específico esse foi o meu raciocínio que está consignado no voto porque o tribunal foi a examinar o mérito para saber ele não decidiu o mérito mas verificou qual era o tipo de pretensão que o empregado formulou ele disse olha eu recebi uma vantagem uma promessa de vantagem para me mudar essa promessa de vantagem seria salarial e que era incorporação permanente em período que permaneci lá a empresa alegou por sua vez que era por três meses e em virtude disso claro o tribunal teve que verificar para concluir a pretensão parcial que ela não produziu a prova de que era por três meses por essa razão incluiu compreendeu e concluiu que era salarial incorporado definitivamente aí surgiu então a prescrição parcial com esse clarecimento claro com a devida vênia mantenho o meu voto e passo a palavra o ministro Evandro Valadão para que possa então emitir a compreensão quanto ao tema reconhecendo e aí há um consenso com o Senado porque esse é um tema um tema delicado que já tentamos resolver de várias maneiras a sua excelência destaca que há muito mais tempo vem observando o que pode representar a meu sentir a nosso sentir nesse ponto a consenso uma incoerência mas assim desse SDI nesse caso eu até me baseei na conclusão do regional para manter a minha compreensão quanto ao tema isso eu levanto a palavra vossa excelência muito obrigado seu presidente ministro Renato é um tema efetivamente muito delicado o que me parece que os últimos julgados da SDI 1 ele se comporta como uma espécie de distinção da Suma 294 eu queria até que o ministro Cláudio que está acompanhando a SDI 1 porque dela participa me ajudasse nesse ponto que me parece que a partir de um determinado momento a SDI passou a dizer o seguinte olha aplicamos a Suma 294 mas se a pretensão deduzida se desse a pretensão verificar que na verdade trata-se de um inadimplemento de determinada parcela ajustada então nós teríamos aí a precissão parcial não seria a precissão total da 294 então me parece que a partir de um determinado momento a SDI fez a clara opção de fato aplica a 294 mas se a pretensão se baseia no índice de implemento na ausência de pagamento de uma determinada verba ajustada aí a precissão seria parcial me parece que essa é uma distinção clara que a SDI faz a partir de um determinado momento e a discussão aqui que se trava é exatamente isso o ministro Renato pôs muito bem quando analisou o caso na distinção se trata-se de uma verba precária ou uma verba ou verbas que se integraram definitivamente ao contrato de trabalho eu não faço essa distinção se é verbo de natureza salarial ou não eu acho que o que define aqui a matéria é se efetivamente integrou ou não integrou o contrato de trabalho porque até mesmo verbos de natureza indenizatória quando integradas ao contrato de trabalho ao ajuste elas não podem ser suprimidas eu acho que nesse caso a pressão a ser aplicada segundo o novo entendimento da SDI seria pressão parcial mesmo se tratando de parcelas de natureza indenizatória sim ajustadas integradas ao contrato de trabalho eu acho que a discussão aqui não é se a verba de natureza salarial ou não o ministro Renato e vossa excelência também tocou nesse ponto é se a verba integra ou não integra o contrato de trabalho e aqui o regional faz a regra da distribuição do dono da prova corretamente ou não mas ele faz a regra da distribuição ele diz olha o reclamante alega que a parcela deveria ser paga a partir de um determinado momento durante todo o contrato essa alegação adotou por ter se transferido para o Rio de Janeiro ele deveria receber aquelas parcelas passagem ajuda aluguel se eu me recordo nesse caso é isso são três parcelas são três verbas e a reclamada diz não essas parcelas seriam devidas apenas por três meses e o magistrado e o regional diz olha nesse caso sendo uma alegação modificativa do direito do autor perdão extintivo do direito do autor caberia à empresa a comprovação como não comprovou a sua alegação fica claro que era uma verba a ser paga permanentemente por conta disso e integrou o contrato de trabalho daí a prescrição neste caso e aí falo eu segundo o novo entendimento da SD1 seria a prescrição parcial porque nós estávamos falando de inadimplemento de verba ajustada tacitamente ou ou expressamente nesse caso o regional diz que teria sido ajustada tacitamente porque a ré não comprovou a precariedade da verba e por conta disso então eu entendo que aí aplica-se essa nova visão que a SD1 tem da matéria por se tratar de uma parcela que incorpora ao contrato de trabalho o seu não pagamento importa em um inadimplemento e daí a prescrição seria prescrição parcial não sei se eu me fiz entender mas enfim e ficamos nessa situação efetivamente o Senado tem toda a razão matéria é complexa é difícil e a SD1 deveria efetivamente e de forma definitiva pacificar a questão então eu estou acompanhando o ministro relator porque assim já decidia no regional entendendo que se caracterizado o inadimplemento e não a alteração de ajuste das condições do contrato de trabalho a prescrição será sempre a parcial senhor presidente é como voto acompanhando vossa excelência pois não ministro Evandro efetivamente respondendo a paciência da Gol a discussão toda é que em alguns casos a SD1 tem entendido que essa tem firmado tese que esta compreensão só se aplicaria se a parcela tivesse origem na lei e há situações específicas e citamos em várias empresas que a discussão que nós compreendemos aí ministro Renato e eu temos a compreensão no fundo no fundo seria a mesma porque na verdade a parcela teria adquirido a natureza de incorporação mas a origem seria contratual ou regulamental convencional mas a SD1 entendeu que não e tem aplicado essa tese ou seja somente quando houver a clara demonstração há também algumas situações só para mesmo ser fiel em que se discutir a aplicação ou não da suma 51 nos casos de alteração de regulamento porque aí teria que ir a suma 51 para verificar se houver ou não alteração para depois concluir para a prescrição e houve algum julgamento nesse sentido mas esse particular me parece que já foi corrigido ou seja para apreciar de fato primeiro a questão relativa à alegação de prescrição e não a suma 51 que já seria importante exame de mérito mas essa tese aqui ou ali quanto a suma 294 na compreensão minha mas evidentemente é um voto isolado ou pelo menos é um voto minoritário e por isso mesmo eu tenho recebido rigorosamente o que a STI decide em termos da empresa A e da empresa B e aí digo claramente ressalvando o meu entendimento que poderia estar a parecer uma certa incongruência porque em alguns casos a origem é a mesma é regulamentar o contrato atual então a situação da empresa há na minha compreensão evidentemente quem que seria a prescrição total e se entender para parcial e há casos que também se entende pela prescrição total embora na essência cito o caso do Banco do Brasil dos anuênios caso do Banco do Brasil do Anuênios a origem é contratual e aí se discute não e tem casos se não me engano da Embasa na Bahia que a prescrição é total e houve regulamento também que dê origem à parcela mas enfim isso é voto isolado e voto isolado tem que se manter no seu isolamento mesmo inclusive agora não apenas domiciliar mas também jurisprudencial ou jurídico então neste caso o missionário quer fazer alguma crescima um voto de excelência não ministro Cláudio eu agradeço o debate acho que foi muito rico eu gostaria apenas que a vossa excelência então fixasse a tese porque eu vou pedir notas para aumentar o meu gabinete do oravante não é e faria juntada de voto vencido de uma forma regimental senhor presidente se me permitir ainda só para ficar bem essa questão porque eu mesmo tenho profundos dúvidas viu Luiz Renato a respeito do assunto pelo que percebo de toda essa discussão a questão fica assim posta se se trata de alteração de norma interna então uma norma vem substituindo uma outra e aí retirando determinadas vantagens nós teríamos aí aplicação irrestrita e clara da suma 294 se caracterizado que na verdade não é uma alteração mas um mero inadimplemento de uma parcela a SDI tem julgado em alguns casos que nessas situações teríamos que adotar a prescrição parcial quer dizer eu estou tentando resumir é isso ou estou equivocado por favor fiquem à vontade para me dizer se estou equivocado nessa minha visão ministro Cláudio posso manifestar? claro claro ministro Evandro nós estamos plenamente de acordo essas duas teses que vossa excelência denunciou eu acho que estão firmadas a questão no caso concreto é quando o direito é contestado ou seja o reclamante diz esta foi uma benesse de natureza contínua que incorporou meu contrato de trabalho vem a empresa e fala assim não era de natureza precária tanto que é que eu paguei só três meses quer dizer a origem o fundamento da pretensão ela é controvertida é uma outra situação então a tese que penso que já está definida é a seguinte se eu precisar adentrar ao mérito para voltar e examinar a prescrição eu posso fazer porque no meu sentir não poderia a prescrição seria a partir da questão da existência do direito a existência prévia do direito e aí sim o inadimplemento não é? mas se o direito é contestado a meu juízo a prescrição seria parte total esta tese está vencida então o que nós estamos fixando aqui pelo que eu entendi é mesmo na hipótese em que o direito é contestado é possível instruir o processo definir a natureza do direito para depois voltar na prescrição é isso ministro Sim ministro Renato exatamente isso é porque eu entendo dessa forma que a prescrição essa essa ida ao mérito ele seria no juízo superficial de aferição exatamente como seria eu vou utilizar um termo equivocado mas só para ter uma ideia da minha compreensão como se fosse uma cautelar uma tutela de mérito antecipada ele vai ao mérito mas não desce a fundo para julgar claro a pretensão porque somente assim ele saberá a origem da pretensão formulada pelo autor porque ministro Evandro ministro Renato a compreensão que sempre extrai que todos os casos que a prejudicial de mérito ela está para além dos pressupostos processuais que são examinados de plano ou seja o juiz tem que verificar a tese da defesa e para poder a partir da definição da lides contestáceo ir ao que resultou da prova para então concluir qual foi a origem e foi exatamente nesse caso em que o juiz só poderia concluir se foi transitório ou permanente a oferta de passagem hospedagem alimentação depois que resultou da prova porque senão ele ficaria preso somente ao que o autor alega e evidentemente que em muitos casos e na sua maioria a alegação é controvertida exatamente por antítese que a reclamada opôs àquele argumento que o empregado apresentou por essa razão eu sempre compreendi que a prescrição ela por ser algo que está para não chega a ser o próprio mérito mas não é simplesmente a formação do processo exige que o juiz ou autoriza a que o juiz vá digamos assim com olhos ele olha o mérito digamos assim usando a expressão superficialmente para concluir na sequência se pode ou não chegar a acolher ou não a tese da prescrição mas então com essas observações que a senhora faz resumiu bastante e de maneira clara assim como o ministro Evandro se complementarão será a tese que a sétima turma fixar é fixa como precedente para orientação nos próximos julgamentos se vindo este caso como um caso paradigma em que autoriza a um exame superficial do mérito para se concluir pela origem do direito e consequentemente como disse o ministro Evandro se se trata do mérito de implemento ou se trata de alteração contratual que remeteria portanto a prescrição total isso inclusive já serve o ministro Evandro talvez mas vamos entrar nesse debate agora para as demandas posteriores de 3467 mas vamos deixar depois no futuro porque não é o caso agora de entrar nesse mérito tá bom? Então assim define a sétima turma nesse caso por maioria ficando vencido o ministro da Seda Paiva que não que dá aprovimento a grave interno por contrariedade assuma 294 e juntará voto vencido na forma regimental assim se decide notas declaradas a todos os ministros para orientação respectiva dos gabinentes próximo ministro regimental obrigado ministro obrigado ministro foi muito bom o debate muito bom agradeço como eu diria se não me engano o ministro Marco Aurélio eu agradeço pelas achegas acho que o ministro Barroso para a participação não sei se o ministro Barroso mas pelas achegas que ambos trouxeram ao presente de julgamento Vistor excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva processo da relatoria do excelentíssimo senhor ministro Evandro Valadão AGAR 1.379.379 dígito 41 de 2016 Ministro Renato tem a palavra excelência como Vistor Pois é ministro Cláudio é é eu também destaquei este processo porque ele não está na tabela de transcendência da sétima turma é um caso diferente por isso eu pedi vista e aqui o autor postula diferenças salariais olhando de verba denominada adicional de permanência no cargo recebida pelo reclamante e posteriormente extinta quando a instituição no plano de cargos e salários constam na cobra regional que a verba foi mantida para quem já recebia sem o reajuste salariais concedidos pela reclamada anteriormente transcorridos 16 anos em data da supressão e rejusamento da ação e manteve a sentença e entendeu pela aplicação da prescrição total decorrente da alteração do pactuado mais uma vez a soma 294 aqui eu tenho eu verifiquei aqui que a pada análise da transcendência essa tem sido a jurisprudência do tribunal no particular eu cito aqui da terceira turma do ministro Alexandre Agra de um monte adicional permanência no cargo prescrição total do ministro Douglas Alenca Rodrigues prescrição total adicional permanência no cargo somo 294 então também aqui verifiquei outras turmas o ministro Augusto César Leite de Carvalho ele também não verifica a transcendência nesse tema adicional de permanência APC congelamento parcela não prevista em lei também o ministro Guilherme caputos bastos não admite transcendência no tempo então eu estou acompanhando sua excelência ministro relator fiquei em dúvida inicialmente primeiro quanto transcendência segundo porque não consta na nossa tabela segundo porque se referia mais uma vez a sumo 294 mas com esses fundamentos acompanhe sua excelência ministro Paulo o ministro vai fazer algum acréscimo eu só pedi escusas por não ter destacado então o ministro Renato fez muito bem de ter destacado o processo eu não havia percebido que sobre esse tema não havíamos ainda discutido na sétima turma transcendência então peço escusas e é só isso senhor presidente efetivamente meu voto é nesse sentido da ausência de transcendência do tema profissional de permanência e prescrição também o voto mesmo sentido a sétima turma a unanimidade decide nos termos do voto ministro relator e o presente feito passa a constar na tabela de julgamentos da sétima turma para orientação referente aos casos de transcendência nesse caso não reconhecer transcendência nessa matéria inclusive de precedentes de outros julgadores deste tribunal assim se decide a unanimidade repito nos termos do voto ministro relator senhor presidente pois não ministro Renato gostaria de juntar voto convergente pois não juntar de voto convergente ministro Renato Lacerda Paz ao pé do acordo não há mais processos em condição de julgamento excelência pois não não havendo mais processos em condições de julgamento eu agradeço ministro Renato Lacerda Paz ministro Evandro Pereira Varadão Lopes pela participação senhoras e senhores servidores dona Maria da Glória Martinho dos Santos que atua representando o ministério do trabalho doutora Maria da Glória muito obrigado pela atuação de vossa excelência na sessão de hoje senhoras e senhores servidores doutora Maria da Glória quer falar vossa excelência eu quero também agradecer a vossas excelências né a ter sido participado dessa sessão gostei muito aprendi muito eu estava aqui olhando eu estava aqui olhando a estimula 294 em função da alteração do artigo 11 estava aqui também acompanhando e me abeberando das missões de vossas excelências muito obrigada nós agradecemos vossa excelência pela participação e ter contribuído para que os julgamentos enfim se realizassem como ocorreram hoje agradeço senhoras e senhores servidores que conosco atuaram doutora Vanessa sétima turma senhoras e senhores servidores dos nossos gabinetes e declaro encerrada a presente sessão com registro que julgamos hoje nas sessões presencial e virtual 200 e 200 e talvez você tenha um número aí para me auxiliar 240 processos salvo engano 260 excelência 260 processos está encerrada a sessão bom dia a todos e saúde para nós e para os outros um abraço bom dia a todos